Eu sou do Portugal Voluntário e consigo me levar aos outros. Sou do Portugal Voluntário para mostrar aos outros que estão deixando feliz. Sou do Portugal Voluntário para mostrar que Deus não está longe, mas perto. Sou do Portugal Voluntário e me conto com o dia a dia no próximo. Legenda por Sônia Ruberti